Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, inicia mais um vídeo pro canal. Se você não é inscrito, nem inscrita, deixe já, eu convido a se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, chamar as amigas, os amigas, a família, certo? E aqui eu estou diretamente em Goiânia, Goiás, e eu vim até aqui a Líder Modas. Eles trabalham com esses lindos conjuntos, olha só gente, que fofurices, né? Agora já pro verão, tem lista de momento, vocês vão encontrar com essas cores bem vibrantes, estampas maravilhosas, apenas R$35,00, isso mesmo que vocês ouviram. E olha só as cores, cores lindas, maravilhosas, pra vocês arrasarem aí nas vendas, certo? Ela vai ter no viscose, vai ter também aqui, ó, no pipoca, né? Ô amiga, que tecido é esse no pipoca? No pipoca? No pipoca, lindo, maravilhoso. Com certeza aí vai ser um sucesso, um arrebento de fenda, apenas R$35,00, gente, é muito baratinho. Então vem pra Líder Modas. Eu vou deixar aqui o WhatsApp de vida dela, e também o estragão, pra vocês acompanhar e seguir bastante, tá bom? Então já deixa bastante likes, deixa o seu comentário, ok? E fala que vai através do canal. Olha só gente, aqui como eu tô fazendo pesquisa aqui na feira, né? Eu tô aqui na 44, aqui em Goiânia e Goiás, certo? Eu vim até aqui a Ága, Piconfecções. Eles trabalham aqui com vestidos femininos, olha que lindos. Apenas R$35,00, certo? Eles são em viscolinho. A mercadoria dela é toda bem feita, bem costurada, e tem um acabamento perfeito. Eles têm um tamanho único, mas vestem até um tamanho G, né amiga? Até o tamanho GG. E olha só, os modelinhos, são mais de quantos modelinhos de vestido vocês trabalham? Uns oito, mais ou menos. Uns oito modelinhos, mas ela falou que sempre tem novidade, né amiga? Aqui, só o pessoal entrar em contato, né? E apenas R$35,00, gente, tá? Bem baratinho. E o tecido, eu tô vendo aqui, é uma malha muito boa, é viscolaicra. É maravilhoso. Olha só gente, ele é em viscolaicra, fica R$35,00. Ela falou que tem uns modelinhos lindos, vai deixar até um GG. E vai ter também em Liganete. Eles ficam de R$30,00 em Liganete, certo? E o bom que tem é as grades completas, ok? E ela faz envio pra todo o Brasil. Entrega a partir de quantas peças, amiga? Nas excursões? 15, 20 peças. A partir de 15, 20 peças, ela já tá fazendo o envio. Só vocês entrarem em contato aí e adquirem. O DDD, quanta amiga o DDD? 62? O DDD é 62, viu gente? Aí o WhatsApp é 984757684. 984757684. O DDD é 62. Olha só meus amores, aqui como é uma pesquisa de preço, né? Aqui diretamente de Goiânia, Goiás. Eu vim até aqui a Gilson Modas. A Gilson Modas, eles trabalham com a moda feminina. Tem vestidos longos, tem os tamanhos midis. Com valorzinho, gente. Maravilhoso, viu? Deixa bastante likes, porque esse vídeo vai merecer. E também me acompanha lá no Instagram, gente. Eu espero vocês lá. Eu estou postando novidade todos os dias no Instagram. Então, não esqueça de me seguir lá no Instra. E olha só, aqui vocês vão encontrar uma grande variedade. Vestidos longos, R$38,00, né amiga? R$38,00. Ele é no suplex, gente. Agora é um suplex macio. Estou aqui pegando na peça, gente. E aqui você pode comprar, viu? Porque a mercadoria dela é maravilhosa. E fica de apenas R$38,00 o longo. São mais de quantos modelinhos de longos? Mais de 15. Mais de 15, meus amores. Agora o suplex do bom, né amiga? Vai ter o macacão também. Olha que lindo. R$26,00. R$26,00. Ele é com bojo, amiga? Com bojo. O bojozinho dele é forrado, olha. Que lindo. R$26,00, ó gente. Também no suplex. Agora um suplex macio. Maravilhoso. Olha só esse outro modelinho de longo. Apenas R$38,00, viu? E tem vários modelos. Aqui eu vou mostrando pra vocês, ó. Vários modelos lindos. Tem conjuntos também. Os conjuntos ficam o mesmo valor. R$38,00. R$38,00 também. O mesmo valor do longo. Dos vestidos longos. Olha que lindo. Mercadoria de alta qualidade, viu? Eles têm tamanhos. Nós, por enquanto, trabalhamos com tamanho único. Veste do R$36,00 ao R$40,00. Olha que bom. E aqui são os modelinhos. Já um tamanho mídia. Aqui pra moda evangélica o pessoal procura muito, né amiga? 85% do nosso público é evangélico. Olha que bom, né? E aqui fica de quanto esses outros tamanhos assim? O tamanho mídia, né? Os mídia e os rodadinhos boneca saem a R$25,00. Olha que barato. Gente, tá... Ô amiga, pega um aí pra mostrar pro pessoal. Olha só, gente. Cada um modelinho lindo. Olha. Isso é um rodadinho, né? Olha, R$25,00, amiga. Tá muito barato. Inclusive o suplex do bom, né? Isso. Suplex macio, viu, gente? Vai ter também eles modelinhos mais justinhos pra quem procura também, né? São mais de quanto modelo no midi? No midi são mais de 15 modelos. Mais de 15 modelos. Olha que linda, gente. Olha só isso. Olha, muito fofo. Isso veste muito bem. Deixa a pessoa maravilhosa, viu? Pra arrasar. E só apenas... R$25,00. R$25,00. É bem baratinho. Olha só, gente. Ela envia para todo o Brasil excursões, transportadoras. A partir de quantas peças? A partir pra transportadora, mais longe, 15 peças. Próximo no balcão, 5 peças. Olha que bom. Faz correios também? Fazemos. A partir de quantas peças, correios? 15 peças. Olha que maravilha. Então, não perde tempo, gente. Estoca a loja de vocês, porque está ótimo o preço. Despacho para correio, para transportadora, excursão, 15 peças. Independente de modelo. Muito bom. O cliente escolhe modelos, né? Isso. Muito ótimo. Curte bastante esse vídeo, gente. Deixa bastante likes. Compartilha também com amigos, amiga, família. Está ok? Olha só, meus amores. Aqui diretamente em Goiânia, Goiás. Aqui a gente encontrou blusinhas de 15 reais em tricô. Esse é croftezinho de 15. As blusinhas em tricô assim, fica de 12 reais. Olha que linda elas em tricô, viu, gente? É regata com gola, apenas de 12 reais. E os croftezinhos ficam de 15 reais em tricô. Eu sei que vocês procuram muito. E eles estão com cores lindas, ó. Com bastante tendência. E o tricô dele, já estou vendo aqui, é tricô do bom, viu? Olha, essas cores vibrantes. Agora já para o verão. Apenas 15 reais, ó. Está bem baratinho. Eu vou deixar aqui para vocês. WhatsApp de venda, certo? Aqui ele tem um cartãozinho. E está tudo aqui, ó. O WhatsApp envia para todo o Brasil. Envia. E que é excursão? Excursão, é... Transportadora. Correios também. Qual o pedido mínimo? 300 reais. 300 reais. Olha que maravilha. Muito bom.